Dando prosseguimento aos revistas do site Carcará sobre as armas dos membros Hoje eu vou apresentar aqui o RPK-74 da CyberGun Seria a arma UAK de suporte Seria a metralhadora leve russa Ela dispõe de fábrica de dois carregadores Um de 400 BB e um de 800 BB Esse aqui seria o de 400, eu não estou com um de 800 aqui disponível no momento É uma arma que é vendida no Brasil entre 3.000 e 4.000 reais dependendo do site Ela tem esse preço por vários motivos Primeiro por ser uma arma boa, uma marca boa E também porque é uma arma que simula muito as características das armas reais Ela dispõe de um bipé fixo Eu retirei da arma para fins de jogo Ela tem, vamos lá Um corpo totalmente em metal Partos em alumínio, partos em aço, partos em liga zamaki Que é a liga mais comum na confecção de aéreas Vem com rede guarda e coronha em madeira É uma arma que vem aí de fábrica com 400 FPS com BB 020 Uma arma muito pesada Ela tem mais ou menos 4,5 kg E tem peças nela que torna a arma mais pesada Porque é uma arma que simula das melhores réplicas de AK, RPK, metralhadora leve que existem no mercado É uma arma Cyber Gun, mas as peças dela são fabricadas pela CIMA Essa é uma arma idêntica, a arma da CIMA, a arma Cyber Gun e a Ecoan É sempre a mesma arma Muda que vai ter inscrições Geralmente na arma Cyber Gun vai vir com esse símbolo Kalashnikov A arma Ecoan teria outra embalagem Mas é a mesma arma Até os pontos fortes e os pontos fracos das armas são iguais Por exemplo, essa arma vem com um bipé fixo Que esse bipé faz uma pressão sobre a massa de mira E na arma Ecoan Cyber Gun em cima Essa é uma parte frágil que se quebra em todas as armas Essa aqui já foi substituída por uma viaça Esse é o ponto fraco de todas essas armas RPK em cima, Cyber Gun e Ecoan E esse outro também Aqui é o começo do cilindro de gases Também é outro ponto fraco que se quebra Não sei se foi um lote ou se são todas elas Mas muitas quebram essa peça e essa peça por ser material por outro É uma arma que vem com a vareta A única arma que eu conheço que vem com a vareta de limpeza de tamanho real Da arma real Ela vem com essa russa aqui que é onde acoplaria as ferramentas de limpeza Mas isso não serve para a Airsoft Porque se você colocar uma vareta dessa no cano do Airsoft vai arranhar E uma ponta colada de polímero, plástico, não sei Ponta laranja Provavelmente só no Brasil essa ponta é colocada Porque não é uma ponta de encaixe, é colada A massa, a alça de mira dela é padrão da linha AK Mas no RPK ele vem em um tamanho maior, para uma distância maior E com a regulagem para horizontal Essa não tem porque já foi perdido É uma forma muito simples de perder a alça de mira de AK É colocando para cima e puxando para trás Isso acontece nos jogos de enganchar em alguma exagentação e arrancar Essa aqui já foi substituída Qualquer massa, alça de mira de AK, pegaria aqui É uma arma, a bateria fica acopada na coronha Só o espaço é muito curto Apenas baterias específicas caberiam aqui dentro E é colocada por parafuso Dois parafusos retiram a bateria Ela tem dois areios para colocar bandoleira Esse aqui não é muito acessível para a alça da bandoleira Você pode colocar uma argola ou mudar a bandoleira para encaixar aqui Ela vem com trilho lateral, padrão AKM AK-47 não vem com esse trilho AK-7405, a linha de AK mais moderna vai vir com esse trilho Você pode encaixar luneta, eridote, monte Ela tem dois regiões de tiro Embaixo é em cima automático No meio automático, como todos os AKs E em cima trava A trava não é elétrica, é uma trava mecânica Ela impede que o gatilho tenha o uso natural até atrás Por ser um AK-74, o pistol grip dela é de polímero Todo AK, a maioria deles, vem com gearbox modelo V3 No caso da arma Cyber Gun em cima Ela vem apenas com um guia de mola com rolamento e uma mola forte O restante é de polímero Mas já dá uma fedação boa A arma chega geralmente a AK-Cima em Cyber Gun Já vem de fábrica com 400 FPS até mais E é uma arma que você pode upar até 450 FPS Como arma de suporte Você pode mudar, colocar um cano de precisão Essa arma vem com um cano original de 509 milímetros Ele chega mais ou menos até aqui Porque o cilindro dela não daria Como é que posso dizer? É gás suficiente para suprir o cano Que chegaria até aqui a ponta Então você pode substituir esse cano de 509 Para um cano de precisão Com um guia de antemperno menor E pode colocar até um cano de 600, 590 Que a arma vai funcionar muito bem O cano dela é um cano de latão Sem ser de precisão Você pode trocar facilmente É uma arma com gearbox muito forte Você não vai ter problema de gearbox rachando Se for cima, Cyber Gun, Eco Gun É o contrário de outras marcas Pode rachar gearbox Porque essa é uma marca que você tem muita segurança De colocar uma mola boa Geralmente a arma cima, Cyber Gun, Eco Gun Vem com motor de torque alto Você não vai precisar trocar o motor Apenas se você quiser roubar Você vai colocar uma cabeça de pistão de metal Um pistão com dente de metal Um nose porinho interno Que essa arma não vem O roll-up dessa arma já é um roll-up de metal É uma arma que você não vai ter dificuldade De achar carregador Apesar do AK-74 ter um carregador mais reto Você pode usar um carregador de AK-47 Encaixa normalmente na arma É uma arma que tem o corpo em aço estampado Tanto a parte inferior, superior, trava É feita em aço Você tem que ter o cuidado de estar sempre passando óleo nela Que ela realmente enferruja E tem partes também em alumínio O cano, cima, Cyber Gun, Eco Gun É alumínio Mas tem também liga ZAMAC Essa liga aqui Que é uma liga muito fraca Que geralmente compõe o corpo das AEG Não enferruja Mas também não suporta muito Vamos dizer assim, pancada Não é uma arma que possa levar pancada E não sofrer uma avalia Essa arma chega a 3, 4 mil reais Porque é uma arma que simula muito a arma real Para demonstrar isso Eu vou mostrar como funcionaria a desmontagem dela O RPK-74 Cyber Gun É uma das réplicas mais perfeitas E fiéis que existe no mercado Isso justifica o alto preço De venda dessa arma Chega até 4 mil reais Eu vou mostrar aqui como desmonta ela Simulando a arma real Aqui é o bipé Feito em aço e ZAMAC Eu retirei para facilitar Meu estilo de jogo Mas ele só é retirado Depois de tirar esses dois pinos aqui Da massa de mira E desrosquear o flash Que é feito em aço A sequência de desmontagem Simula a arma real Primeiramente a vareta Seria para a limpeza Carregador A telha Feito em aço estampado Retira como arma real Pressionando essa tecla aqui É uma das poucas armas AK Que vem com essa mola E esse eixo aqui Simulando a arma real A diferença é que na arma real Essa mola não estaria solta Estaria presa O ferro olho É fake Mas simula Exatamente como seria a arma real O pistão Que entra no cilindro de gás A desmontagem do Cilindro de gás Simulando a arma real De encaixe Até a retirada da madeira Também Girando aqui Simula a arma real Um cilindro de gás Feito em aço estampado O handguard Também Da mesma forma Só algumas armas Da cima Da linha AK Que desmonta dessa forma Mas essa é a cópia mais fiel Que desmontaremos É uma das espéries Que desmontagem É muito Não Deixa Que desmontagem Que desmontagem Que desmontagem Que desmontagem O seletor dela é diferente dos outros AK porque ele não tem um parafuso central. O próprio pino já é um parafuso, isso facilita que muitos AKs tenham uma folga no seletor, essa não apresenta uma folga porque não tem um parafuso central. Ela é uma arma feita em aço estampado, então ela tem pinos que realmente montam a arma e não tem parafuso, como outros AKs de uma linha inferior. Para retirar o cano, o bloco da alça de mira, seria com dois pinos, um que dá para ver externamente e o outro internamente, como arma real. Ela tem duas inscrições aqui em russo. AV seria o automático e OD o semi. Roupapo de metal, em metal, cano em alumínio, gripe em polímero, todo AKM e AK-74 tem que ter o gripe em polímero para simular a arma real. Como é uma linha premium, ela vem com as madeiras em... Na verdade, vem com handguard, cilindro de gás e coronha em madeira. É uma arma, um AK-support, né? Uma arma que geralmente é usada em rajadas e ela vem com dois carregadores, um para 400 BB e outro com 800 BB. Essa arma aqui foi lupada para chegar aos 450 FPS, né? Ela foi mudada. Foi trocado o cano de 509, que chegaria mais ou menos até aqui, para um cano de 600 milímetros. Ele chega até aqui. Ela foi trocada o nose para um nose de metal com oringue. Cabeça de pistão em metal. Um pistão com dentes em metal. Foi trocado para uma mola 120. O guia de mola dessa arma já vem com rolamento. O motor já vem torquial. Ela vem com buchas em metal. Não foi colocado rolamento nessa arma. Apesar de ser necessário para uma arma de supressão atirar rápido, nessa arma não foi colocado rolamento. Terminamos mais um review. Hoje da RPK-74. Em breve estaremos fazendo revista das outras armas dos membros do grupo. Armas da linha Galil, FAL, M4, G36. Várias outras armas. Snipes, DMR. E até mais. Os integrantes do Carcaraí sócio Sergipe. Hoje foi feito. Não, não, não. A cara é só. E outra, fala aí, dando prosseguimento. Isso aí é no começo. Você fala que está encerrando o review. Esse foi o review do RPK-74. Dando prosseguimento. Não vai ter prosseguimento não. Foda. Terminamos mais... Terminamos... Terminamos... Já estava falando direitinho. Finalizando mais um review. Hoje o RPK-74. Vai ter uma série de... Lançaremos mais outros vídeos. Sobre a canão, né? Sobre outras armas. Um, dois, três, valendo! 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 Obrigado.